Na imagem é possível ver o momento em que a mulher chega com o veículo. Ela estaciona, desce do carro e em seguida pega nas mãos o que seria um saco plástico com quatro gatinhos dentro. Em seguida, deixa a sacola sobre a calçada e abandona o local. Logo após, equipes da Patrulha Ambiental da Guarda Municipal Isonoses de Paranavaí, através dessas imagens, conseguiram encontrar a residência onde a suspeita mora. O carro, utilizado por ela na ação, estava estacionado na garagem. A mulher, em um primeiro momento, negou que seria ela, mas acabou confessando logo depois. De acordo com informações da própria mulher, ela teria encontrado esses animais abandonados no meio de uma rua. E para não deixar esses gatinhos ali, ela teria recolhido eles e colocado no interior do seu veículo. Só que em determinado momento, ela teria abandonado esses animais em uma calçada. Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que ela desce com essa sacola e abandona esses animais nesta calçada. Agora, ela pode responder criminalmente pelo crime de abandono de animais e também administrativamente, com multa que varia de um a quatro mil reais. Primeiramente, a gente recebeu uma denúncia via ouvidoria de filhotes de gato abandonados em via pública, dentro de uma sacola. E a gente foi até o local, a princípio, fazer o recolhimento e a gente conseguiu identificar quem que era a pessoa que abandonou esses animais. Viemos até o local, a casa dela, e abrimos um processo administrativo, de acordo com a nossa lei municipal que a gente tem contra crimes aos maus-tratos aos animais, que é a lei 4.733, onde fica proibido o abandono de animais em via pública. Nós conseguimos identificar, conversamos com ela, explicamos que isso é um crime ambiental, o abandono de animais em via pública. Explicamos para ela todo o processo que seria o processo administrativo, que pode levar uma multa de mil a quatro mil reais, e também que vai ser encaminhado para o judiciário, para a polícia judiciária. A polícia civil já tem toda a qualificação dela, já tem a imagem de como foi feito esse abandono, esse ato de maus-tratos aos animais. A polícia civil vai estourar o inquérito policial para apurar essa conduta dela criminosa, e ela poderá responder pelo artigo da lei de crimes ambientais, o 32, parágrafo 1º A, que prevê pena de dois a cinco anos para quem comete esses atos de maus-tratos a cães e gatos.